Olha, você vai ver agora o momento em que policiais do choque invadem a casa de um suspeito de integrar o PCC. Dá a imagem, por favor. Segundo a polícia, ele é empresário de um MC famoso e teria envolvimento com o PCC. Quem é que fez a reportagem, Zama? Bernardo Armani é o repórter, vamos ver. O batalhão de choque cerca a casa por todos os lados. Fica lá em cima, fica lá em cima. Uma escada é utilizada para acessar a residência em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Guarda, guarda. Aos poucos, uma equipe avança pelos telhados. A câmera corporal de um dos policiais mostra toda a ação, até eles chegarem ao alvo. O homem, com uma grande tatuagem nas costas, está na varanda e coloca as mãos atrás da cabeça. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, mais um suspeito foi procurado em uma verdadeira mansão. E todos têm ligações com uma facção criminosa, como aponta a investigação. Basicamente, esse grupo criminoso se articula, se organiza para a prática dos crimes de usura, ameaça, extorsão, roubo, corrupção e a correlata lavagem de dinheiro. Na operação, foram apreendidas armas, joias e dinheiro de integrantes do PCC, que comandavam um violento esquema de agiotagem. Eles chegavam a invadir estabelecimentos comerciais e subtrair bens como formas de implemento da dívida. Isso, obviamente, demanda um grande poder para poder desenvolver esse tipo de atividade. A investigação iniciada no ano passado descobriu que a facção fazia empréstimos a juros astronômicos, que chegavam a 300% ao mês. Em caso de atraso no pagamento, ainda era aplicada uma multa diária. E as cobranças eram feitas na base do terror. Ainda por cima, praticando ameaça e extorsão contra essas pessoas, exigindo o pagamento desse dinheiro. Na lista de mandados de prisão, está Sedemir Fagundes, chamado de alemão e conhecido por ser o empresário de um famoso MC. Outro suspeito alvo da operação é Marco Antônio Pereira Bento, advogado conhecido como Paçoca, que chama a atenção pelo gosto por viagens. E por já ter defendido o gordão, o excêntrico mega traficante que criava animais exóticos, assim como o famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Eram pessoas que residiam em apartamentos, em casas luxuosas, que trafegavam com veículos de luxo. Então, assim, no meio social, digamos que era bem evidente o envolvimento desses indivíduos com práticas criminosas, até mesmo pela natureza desse tipo de atividade. Somente no ano passado, os agiotas do PCC fizeram mais de 20 milhões de reais em empréstimos, segundo o Ministério Público. A maior parte dos indivíduos que tomavam empréstimo com essa organização eram de empresários. Empresários que precisavam de capital do giro e, por questões diversas, não conseguiam se socorrer de estabelecimentos financeiros oficiais e se valiam desse dinheiro desses indivíduos. Dos 11 procurados, 9 foram presos. A quadrilha agia principalmente na região do Alto Tietê e na capital paulista. As buscas aconteceram também em outras cidades da região metropolitana de São Paulo e no estado de Santa Catarina. Seis armas apreendidas, sendo um fuzil, 65 mil reais, tanto em dinheiro, bem como em cheques, celulares, joias apreendidas. A operação recebeu o nome de Califa, uma referência ao edifício luxuoso em Dubai, nos Emirados Árabes. Um dos destinos das viagens feitas pelos suspeitos que esbanjavam dinheiro e ostentavam nas redes sociais. Levanta a mão a todo mundo e corte pra cá. Pra cá. Pra cá.